Recado agora de saúde aqui em Blumenau, os ambulatórios do Garcia e da Velha vão estar abertos neste fim de semana, tanto sábado como no domingo, as duas unidades vão estar atendendo nas oito da manhã e cinco da tarde. Atendimento para atualização do calendário vacinal acontece especificamente amanhã, sábado, das oito da manhã e cinco horas da tarde, mas sempre lembrando, né, tem que chegar ali um pouquinho antes, né, para tomar a vacina, não deixar para chegar lá no final da tarde do atendimento, porque aí complica também com as equipes aí dos ambulatórios, né, plantão, é fim de semana, as pessoas têm que ter essa consciência também. Falando ainda em saúde aqui em Blumenau, agora meio-dia e trinta e cinco, as imagens estão aí para a gente acompanhar, ó, tela cheia já, porque tem uma boa notícia, uma novidade importante aqui para quem é atendido pela Secretaria de Saúde aqui de Blumenau, Rede Pública Municipal de Saúde, a Prefeitura anunciou, numa coletiva de imprensa que teve pela manhã, nós acompanhamos aí com as imagens do Lucas Fernandes, o novo sistema de atendimento do município, né, que é o Alô Saúde, vai ter atendimento digital 24 horas por meio de um 0800, agora que é o 0800-686-6000, recurso permite que certos tipos de consultas sejam feitas à distância, através de uma ligação, desafogando as unidades de saúde e os hospitais também de Blumenau. A Prefeitura vai investir cerca de 1 milhão e 200 mil reais no serviço e claro que a gente vai dar mais detalhes agora com a presença aqui do secretário, né, o Marcelo Lanzarim está aqui ao vivo, obrigado secretário pela presença, né. Obrigado a você, Rodrigo. Eu vi ali certas, né, certas consultas, vamos começar explicando que tipos, né, de consultas, que atendimentos poderão ser feitos então pelo chamado Alô Saúde já está disponível, quando é que começa, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Já está disponível sim, a partir de agora, através do 0800-686-6000, qualquer usuário, qualquer cidadão de Blumenau pode fazer uma chamada para esse número e vale lembrar que não é somente atendimento médico, também serve para orientações de saúde, dúvidas a respeito da saúde, horário de funcionamento das nossas unidades. Esse serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de agora. E a chamada pode ser feita, Rodrigo, inclusive por videochamada. Vai conversar já com o profissional de saúde, esse profissional vai buscar o cadastro na nossa base de dados aqui do município de Blumenau, vai conversar com essa pessoa, verificar quais são os seus sintomas, qual a sua necessidade e, se for necessário, vai transferir o atendimento para um médico, um médico generalista, que vai poder fazer esse atendimento por teleconsulta e, se for necessário, ele vai prescrever uma medicação, vai orientar essa pessoa para que ela possa buscar, inclusive, esse medicamento nas nossas unidades de saúde. O objetivo é disponibilizar cerca de 5 mil atendimentos médicos por telemedicina para a população de Blumenau a partir de agora, através desse novo canal. Vale lembrar que é um serviço complementar. Todas as nossas unidades de saúde continuam atendendo normalmente a população. A grande vantagem, Rodrigo, é que funciona 24 horas por dia, então, mesmo após o fechamento das nossas unidades, esse número, esse canal de acesso à saúde e à população vai estar disponível. Pode agilizar as demais consultas, que são importantes presencialmente, né? Mas só reforçando, que tipos de consultas? Vamos colocar mais na prática até para as pessoas entenderem, né? Porque a telemedicina já está aí, já faz um tempo. A pandemia também acabou ajudando muito a aumentar esse serviço. E quantos médicos, por exemplo, vai ter nesse 0800 até de madrugada, ou durante o dia também? Como é que vai ser essa escala? Porque a gente sabe que é escasso já o número de profissionais na rede pública de saúde. Seu Volte Meia está falando de falta de médico aí, né, secretário? É verdade. Então, para o Alô Saúde, como é que vai ser esse serviço? Pessoa liga no 0800, vai ser atendida imediatamente, por exemplo? Como é que é? Então, é importante lembrar que esse é um serviço que nós estamos contratando. Ele não é sediado em Blumenau. É uma empresa especializada em teleatendimento. Eles têm mais de 120 profissionais médicos disponíveis durante as 24 horas do dia para realizar esse atendimento. Então, não somos nós, a Secretaria de Saúde Blumenau, responsáveis por contratar esses profissionais que vão estar atendendo a população. Isso é responsabilidade da empresa, mas é uma empresa séria e idônea que já realiza esse tipo de atendimento para outras cidades aqui no Brasil. É importante lembrar que esse 0800 dá acesso a uma consulta com um médico clínico geral. Nós vamos iniciar, sim, esse é um outro momento. Quero trazer essa informação aqui também, Rodrigo, com mais calma, em outra oportunidade. Mas nós também vamos disponibilizar consultas com especialistas através de telemedicina. Nesse momento, nós estamos num projeto piloto na Policlínica, realizando consultas agendadas com a especialidade de Neurologia, mas nós vamos expandir para outras áreas. Mas é um serviço diferente desse que está sendo disponibilizado agora. Esse é um canal direto de acesso à população e não há necessidade de agendamento para acessar essa consulta. Eu quero mostrar um WhatsApp aqui para terminar a nossa conversa, secretário. Vou pedir para a nossa equipe, por gentileza, se puder colocar o 0800 aqui na tela, é importante, tá? Vamos colocar na tela aqui, vamos colocar em carácter para o pessoal de casa poder gravar esse número, que é importante, 0800. Ó, o Marcelo, sou morador do Progresso, venho aqui agradecer a equipe do Posto de Saúde, a G. Garcia, ali na Rua Progresso. Minha esposa passou mal semana passada, foi muito bem atendida. Tanto ela como meus filhos, sempre muito bem atendidos. Então, fica legal esse registro aqui, porque o negócio é o seguinte, a gente tem que reclamar, tem que reclamar mesmo, né? Quando o negócio não funciona agora, mas tem que saber elogiar também. E tem ótimos profissionais aí atendendo os nossos postos de saúde, vários exemplos positivos. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas tem que saber elogiar. E vamos confirmar o 0800 ali do Alô Saúde, secretário? 0800-686-6000. Esse número já está disponível e a qualquer tempo a população pode fazer a ligação e vai ser atendido por um profissional de saúde. 0800-686-6000. 0800-686-6000. É porque a gente sabe como é que é para gravar, é mais difícil, né? É verdade, mas nós também vamos estar disponibilizando isso, Rodrigo, a partir de agora, nos nossos canais de comunicação também da Prefeitura, para que toda a população tenha acesso a esse número. É um serviço que nós iniciamos agora, não tem data para acabar, ou seja, ele é incorporado a partir de agora, definitivamente, ao atendimento da nossa cidade. Quero agradecer, Rodrigo, também pela oportunidade de mostrar aqui o elogio dos nossos usuários. Nós sabemos que temos, sim, problemas, temos dificuldades, mas para se ter uma ideia, em Blumenau, nós chegamos a atender cerca de 5 mil pessoas por dia, considerando os atendimentos médicos, consultas, exames, enfim, curativos, procedimentos, e a gente sabe que a grande maioria absoluta dos nossos profissionais se dedica muito ao atendimento da população. Infelizmente, é só aquilo que é negativo que muitas vezes aparece. Mas muita coisa boa tem sido feita atendendo a população aqui de Blumenau. E esse é o nosso desafio. Para isso, quero aqui de público agradecer mais uma vez o convite do prefeito Mário, da prefeita Regina, que o ano passado me convidaram para estar mais uma vez à frente da pasta da saúde, Rodrigo. Obrigado, secretário, pela presença. Vou aguardar essa história das consultas também de especialistas. Especialistas. O senhor traz em breve novidades para a gente. Obrigado mais uma vez, tá bom?